Você está ouvindo Uma produção Podcasts Clio A cruel verdade é que enquanto caminha pelas ainda frias ruas da Ribeira Madame Zanadou chora lágrimas que não são dela Se seus braços fraquejam e suas pernas tremem É porque há muito tempo existiu uma dor muito grande no corpo que hoje é sustentado pelo salto alto da bota de couro preto Uma dor tão grande e tremenda que acabou gerando vazio suficiente para que a Madame pudesse existir Madame Zanadou deitada de frente para o nada no chão do elevador Escutando o porteiro perguntar no sistema de som se havia alguém ali Se tinha acontecido algum problema, se ele deveria chamar os bombeiros As suas mãos, a sua frente entrelaçadas com nada Não havia mais nada que a pudesse completar Madame, seu amor morreu antes mesmo de você nascer Quão cruel o mundo pode ser? Levantou a pática e apertou novamente o botão vermelho Olá, eu sou Vanessa Espinosa, historiadora e professora Aqui você está no Resenha Relâmpago Onde trago resenhas rápidas, sem spoiler Para facilitar a minha, a sua, bom, a nossa vida de leitura Meninas, meninas e meninos Eis aqui Madame Zanadou ou Xanadou, como queiram De Aureliano Medeiros Uma publicação potiguar De uma editora também potiguar Chamada Tribo Que já não existe mais Porém, publicou essa proeza Essa literatura de Aureliano Que é também um desenhista, vamos dizer assim Muito talentoso, muito bom E teve esse romance como mais uma forma de expressão nesse mundo Madame Zanadou me chamou a atenção Porque eu estive numa livraria recém-aberta Recém-reinaugurada, enfim Do Governo do Estado E esse trabalho de capa dele Dessa obra de 2015 Me chamou muita atenção E aí eu fui olhar do que se tratava Fui olhar o resumo Nas costas do livro E fiquei assim, muito interessada Por tudo que ele poderia oferecer Então, esse livro vai te dar aí Uma boa oportunidade De refletir sobre alguns temas Muito importantes E com o contexto Inclusive, todo o cenário Toda a forma de relação dessas personagens Estão em Natal No Rio Grande do Norte Mais um fato importante Que aconteceu justamente No ano de 2021 É que o Aureliano Resolveu Fazer uma nova edição Para o Madame Zanadou Pela Editura Nacional Então ele tem Uma nova versão Vamos dizer assim Porque ele mexeu Ele reilustrou E refez alguns capítulos E aí Já está disponível ali Desde abril De 2021 Essa nova versão Que as pessoas podem adquirir Essa que eu tenho É a que nós vamos falar hoje Está parecida Segundo o próprio autor Mas ela tem A versão primeira Do que o Aureliano No período Avaliava que seria interessante Publicar Outro ponto bem legal De citar aqui É que ele deu uma entrevista Para um dos jornais Da mídia hegemônica Mais consideráveis Desses jornais Essa Tribuna do Norte E ele concedeu Essa entrevista Falando sobre a nova edição Comentando Que entendia Tinha muitas coisas Que ele amadureceu Enquanto humano E revisitou Alguns capítulos E viu que precisaria Enfim Tornar A cidade Menos Caótica Ou talvez Não tão Como ele vê A cidade Principalmente O bairro da Ribeira Como ele gostaria E tal E aí ele Achou que isso Meio que depreciou Alguns pontos Assim Tanto dessa Dessa relação Com a cidade Como ele narrava A pobre cidade Como também Alguns personagens Então Essa foi a justificativa Dele Também Explicando Qual foi Afinal A mudança Da versão Da editora nacional Que inclusive Está disponível Para aquisição Aí Todas as compras Vamos deixar Também Na nossa listinha Lá na Amazon Para você ter desconto Beleza? A trama A organização Do livro É em si Já Bastante Inteligente E pedagógica Porque vai Mostrando Para a gente Algumas Características Da nossa Personagem Então Assemelhando Com o número De cartas Do tarot A gente tem Um sumário Além de um prefácio Que ele apresenta Mas também tem 22 capítulos Uma coisa interessante É que ele Coloca O capítulo 22 Como o capítulo Primeiro E depois Retoma Capítulo 1 2 3 Até chegar No 21 Então são 22 capítulos Começando pelo 22 O que é muito interessante E você vai entender Por que Lendo o livro No final Também tem Uma espécie De pós-fácio Dele próprio Com uma dedicatória De agradecimento Chama Para Zanadu Obrigado Por tudo Então Após esse sumário Você já vai ter lá O prefácio E o início De cada capítulo Ele coloca Uma ilustração Sobre O que Mais ou menos A gente poderia Esperar Ou ele tenta Ilustrar O tema Max Já que ele não Dá título A nenhum capítulo Só Os denomina Por números Então Ele faz Dessa dica Para a gente Vale lembrar Que isso Também Nessa entrevista Que eu comentei Com você Ele diz Que tanto As ilustrações Como Algumas outras Formas narrativas Dele São Ou foram Muito assim Opressoras Vamos dizer assim Sobre A pessoa leitora E ele entende Que isso era uma coisa Que ele não poderia fazer Que ele não curtiu E não deixava Que a pessoa leitora Tivesse algum poder Vamos dizer assim Interpretativo Ou imaginativo A partir Dessa Dessas formas De Meio que Predizer O capítulo Algo assim Bom Pelo menos Foi o que eu entendi Se era exatamente Isso ou não Que ele queria expressar Nessa matéria Em todos os pontos Que ele coloca Sobre o porquê De ele ter mudado Discordo Bastante Como Eu acho Que nem todo mundo Vai ter acesso Apesar de que tenha Cebos Essa própria Livraria Aqui na Cidade Natal Que venda Esse livro físico Você vai ter mais acesso Talvez A essa nova edição Então Vou te dizer assim Que eu discordo Porque assim O livro Madame Zanandu Faz a gente Refletir profundamente Enquanto humanos Enquanto as questões Filosóficas Que a Madame Coloca pra gente Durante todo o livro Não só ela Não só ela Como esse grupo De amigas e amigos Que cercam ela Desde ali Do ensino Básico E são essas pessoas Que se transformam Que amadurecem E vão pra várias Direções diferentes Se afastam Um ou outro Ainda vai tendo Esse contato Mais perene Mas todos São amigos Todos estão próximos Estão ali naquela Linha Dos afetos Então esse é o circuito Em que nasce a Madame Zanandu A partir da dor Da angústia De perder Alguém que se ama Se a gente for olhar A história dela Psicanaliticamente É bem interessante Se você gosta desses temas E você tem alguma leitura Sobre isso Vai ser bem interessante Também você retomar Com esse filtro Ou começar a ler Com esse filtro Madame Zanandu Digo porque Há uma perda Do amor da vida Dessa pessoa E essa perda Eu não estou dando Nenhum spoiler Porque é algo bem Bem patente É que vai Construir E vai haver Uma espécie de Acorçamento Dessa personagem Na vida desse Homem Que perde O grande amor Da vida dele Madame Zanandu Ela se constrói Como um grande Antídoto De salvação De também Cura Ou pelo menos De uma tentativa De você amortecer Aquele tamanho Da dor Tanto os trechos Que eu trouxe Lá no início Revelam Essa construção E desconstrução Dessa personagem Que salva A dor de Jefferson Madame Zanandu Ela vai sendo Explicada A sua construção E o amor E os afetos Dos amigos E suas vidas Durante todo O livro Ele não tem Uma lógica Muito Crono Como a gente Está acostumado A ver E isso Deixa o livro Mais inteligente Te deixa Com mais possibilidades De inclusive Quando terminar O capítulo 21 Você voltar Para o 22 1 e 2 Pelo menos Até o capítulo 3 Eu relis São curtinhos Os capítulos Vale a pena Para você ver Como é orgânica Essa forma Que passa Passa pela memória Passa pela forma Como as pessoas Constroem Ou reconstroem As suas narrativas Sobre o que acontece Em suas vidas Por isso Não só Essas tiradas Muito filosóficas Sobre as situações De opressão Sobre a questão Da dor Da perda De afetos Ou de simplesmente Se cortar Um grande amor E a dureza Que é se reconstruir Enquanto Madame Zanadou São coisas Que você vai poder Se aproximar Com uma escrita Muito boa Fluida Muito interessante Você parece Que está conversando Efetivamente Com uma pessoa Ou ela está Simplesmente Os pensamentos Dela São possíveis De você acompanhar Na forma de narrativa De Aureliano Então Esse livro Me impactou Um bocado Eu fiquei Diante de vários Pensamentos Da Madame Sua forma De perguntar Sobre a existência E o que ela Estava fazendo ali Porque ela vem Para salvar alguém De uma dor E aí ela surge Nesse interior Dessa pessoa E vai Para o exterior E se acomoda Nisso Mas ela sabe Que ela está ali Em um passado Vivido Que não é dela Então é muito legal Você Visitar essa obra Se aproximar dela Conhecer Um pouco Desse talento Que é O Aureliano Isso é tudo Aventure-se Vai ser muito bom E 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 vai ser muito bom